MÚSICA 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 Talvez minha mãe se amou por mim Com amor e cuidado de um tomo qualquer Tirou-me das mãos o simples brinquedo Que todo menino do mundo só quer Ao ver um garoto brincar sossegado Alegre e montado em seu cavalinho Eu homem já fez trinta quartos no peito Saudade da infância e soluço baixinho Cavalinho, meu cavalinho Sempre alegre a galopar Desde que eu sonhei sozinho Não me faça recordar Cavalinho, meu cavalinho Cavalinho de minha ilusão Leve pra longe a saudade Não maltrade o meu coração No maltrade o meu coração No maltrade Não me faça recordar Eu não fui tudo Eu não fui tudo Porque eu sou duro Eu não fui tudo Eu sou do Eu sou do Eu sou do Eu sou do